Sejam bem-vindos ao quinto episódio do Cripto Café, onde vamos falar sobre criptomoedas e outras coisas. Eu sou o Malman, um profissional da sueca, e comigo tenho mais de três profissionais que vão dizer olá. Alô, Fbrocas here. Chico. Boas, malta. Muito forte na disco, muito forte na disco. E hoje, a Bota Fora, temos um convidado, que é um episódio especial, que é o Riklas. Olá, boa noite. Queres-te apresentar, Riklas? O meu nome é Ricardo, mais conhecido por Riklas. Sou broker prevendo ao público, já desde 2015. Comecei a vender no LocalBitcoins e é de lá que a maioria das pessoas me conhece. Há dois anos para cá, iniciei a atividade numa nova empresa, chamada CoinOTC. Desde então, temos estado a crescer, até que sentimos a necessidade de criar uma nova entidade, em que sou Chief Compliance Officer, chamada Lose Digital Assets. Aqui continuamos com o mesmo modelo de negócio, com a mesma intenção a servir o cliente. Os mesmos serviços que tinham na CoinOTC podem contar com uma forma semelhante de atuar. E é com prazer que estou aqui, junto destas ilustres pessoas, participar neste podcast. E é com muito prazer que te recebemos. Muito obrigado. Queres explicar esse novo projeto? Sim, sim. A empresa tem menos de um mês. Foi algo criado, como eu disse, na sequência da empresa anterior da CoinOTC. Decidimos alargar o nosso leque de serviços e abranger mais clientes. Nós focamos em servir o mercado português, mas também temos bastantes clientes de toda a zona da União Europeia. O nosso foco é no atendimento ao cliente. Tentamos que qualquer cliente com os mais variados níveis de aptidão nas criptomoedas e de conhecimento das criptomoedas possam vir até nós e ter um serviço de qualidade e que entenda as suas dificuldades e ajudá-los tanto quanto possível para que tenham uma entrada no mundo das criptomoedas o mais suave possível. Impecável. Queres deixar a forma de contactar-me? Podem-me contactar pelo LocalBitcoins, onde temos os nossos números de apoio e e-mail, em localbitcoins.profile.riclas. Ok. O link fica na descrição, como é habitual. E, impecável, fiz ter-te aqui. Obrigado. Agora, nós, no terceiro episódio, fizemos uma aposta. Ainda se lembram da aposta? Pai, só me lembro que eu perdi. A aposta seria qual o preço do Bitcoin na altura do Alding? Não se cabe, isto não se cabe. Por lá, por senosso, a aposta fica ao contrário, ou seja, quem ganhasse ia pagar o almoço. E quem ganhou foi o Kiko, não é Kiko? Estás contento com a tua vitória? Não, isto é um scam. Quero recorrer. O preço do Bitcoin se situava-se mais ou menos nos 8.500 euros. Aliás, 8.500 dólares. E tu tinhas dado 9.000. Tomá, Kiko. Pronto. Já sabem, eu estou em Espanha. Apareçam quando quiserem. Bem, e se quiserem serviço de consultoria, de trading, para prever o movimento dos mercados, podem contactar o Kiko diretamente. Além disso, tínhamos feito um pedido aos nossos ouvintes no Twitter para nos darem as suas apostas. E dos milhares de apostas que ouvimos... Não foram milhões? Foram quase milhões. Mas fiquem admirado com a adesão. Tivemos um utilizador que chegou bastante perto. O Filipe Miguel apostou 8.500 dólares. Ganhaste também o almoço pago pelo Kiko. Parabéns, Filipe Miguel. Parabéns, Filipe. Muitos parabéns. E começo a haver o risco do Kiko deixar de aparecer neste episódio. Eu esqueço que este podcast só estar a pôr em despesas. Para dar prejuízo. Estas apostas. Ok, no último episódio, então, ficámos de falar de fraudes. Ficou por falar no último episódio. Tivemos a falar de altcoins. O PH tinha-nos deixado com um nome muito interessante. Recordam-nos, PH? Downstream Structures. Downstream Structures. Eu compro 10. Também quero muitas. Ora, e o que é que será Downstream Structures? Sabes o que é, Riklas? Posso tentar dar uma chega. Basicamente, são aquelas estruturas já bem conhecidas, pelo menos entre nós, onde ao convidar as pessoas para a tua rede, não é? Vais poder ganhar lucros consoante o seu investimento. É isso, basicamente, que é uma Downstream Structures. Ao longo do tempo, foi chamado o Multilevel Marketing. Atenção, nem todo o Multilevel Marketing é mau. Não queremos aqui dar um mau nome a essa forma de negociar, mas, infelizmente, a sua grande maioria está inundada de scams. Sim, vocês já conhecem muitos Multilevel Markets. Desculpa, MLGames na nossa área, já se depararam com algumas Fubrocas. Sim, já comecei a deparar com alguns, até aqui em Portugal. Deixa-me lá ver se eu me recordo aqui do nome. Que era, exatamente, era Options Night. E apareceu também outro. Qual é que era? Initiative Q. Initiative Q. Também me lembro de aparecer isso há, talvez, três anos. Não foram um dos maiores, mas eu recordo-me que apareceu muito em publicidades no Facebook e por carizas assim. Mais para a audiência portuguesa, porque tive muitos amigos meus a falarem destes projetos. A perguntarem-me se eram coisas que deviam meter dinheiro naquilo. Mas pronto, mas estes são os que eu me estou a lembrar agora mais aqui em Portugal. Não foram um dos maiores, obviamente. Isso foi mais ou menos em que ano, lembras-te? É pá, 2018, talvez. Pelo menos o Iniciativo que eu fui em 2018, eu acho que o Options Night até foi o ano passado. Que teve, pá, que teve a funcionar, acho eu. Mas não tenho 100% certeza se foi do... Eu acho que foi em 2019 que eles tiveram a funcionar. O Iniciativo que, pá, eu não sei se nenhum destes continuam, se já desapareceram, pá, não faço ideia. Penso que já desapareceram. Já desapareceram ou estão prontos? Ótimo, ainda bem. Passa que não foram dos maiores. Tipo, o Bitcoin é que foi para aí 3 bilhões. O OneCoin foi também, sei lá, para 5 bilhões ou 6. Ah, a malta que diz que foi até aos 18, mas pá, logo para lá, não sei. Pelo Stoken também, acho que... Esse aí também já foi o último a ser preparado, acho eu. Também ele já estava nos 3 bilhões, pá, aí. Agora andava aí um a rodar em Portugal, que até com os miúdos... Isso é... os do Forex? Sim, 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 sim. Mas não estava ligado ao Crypto, foi não? Exatamente. Daí eu acho que não vale a pena falarmos muito sobre esse projeto. Sim. Kiko, conheces algo? Ah, sim, de repente. Lembro-me de uma aposta que fiz para um almoço, que acabei eu por pagar. Geralmente corre-te mal disso. Não, mas não estou muito por dentro, sinceramente, desses tipos de esquemas. Fuge a site de peixe. Eu, por acaso, em 2014, penso que foi em 2014, fui convidado pelo meu patrão, na altura, a ir a uma espécie de reunião, onde alguém nos ia explicar como é que se podia minar Emanis. Já ouviu falar de Emanis? Emanis, não. Não, mas ouvi falar muito desses esquemas em 2014. Pois, em 2014 houve muitos. E, na altura, falava-se muito em minar e eles pegaram por aí. Basicamente, fui a tal reunião e o que o senhor nos explicou é que aquilo era uma moeda virtual, completamente revolucionária. E nós, para podermos minerar a moeda, tínhamos que fazer um investimento inicial. E minerávamos de certa forma, que era, por exemplo, um investimento de 500 euros dava-te a possibilidade de minares 6 horas por dia. Para minares as 24 horas, tinhas que investir 15 mil euros, segundo me recordo ainda. O que, para quem está minimamente dentro da área do cripto, não faz qualquer sentido. Não faz sentido estar a pedir permissão para minerar. Dizes tu, eles estavam a ceder o espaço lá nos data centers, não é? Pagas a hora, a utilização do data center, aquilo era um esquema de tristeza muito legítimo. Sim, sim. Ficavas com a aplicaçãozinha deles, que lá te dizia que estavas a minar ou não e pagavas para minar uns 6 horas por dia. Uma coisa interessante é que o senhor, na altura que me estava a fazer a apresentação, recebeu um telefonema em que, por acaso, tinha vendido, exatamente naquele momento, um desses pares de 15 mil euros. Por acaso? Só por acaso. Por acaso. E o que é que ganhavas? Ganhavas o quê? Ganhavas a manis. Depois a manis vendias e já não sei como é que aquilo estava listado. Aquilo era uma empresa brasileira. Mas vocês acham que é mau ou é bom haver scams no espaço? É mau. Qualquer scam vai denegrir um bocado o nome da comunidade, que não tem propriamente culpa do scam. Na minha opinião, vá. Sim, mas também de salientar que scams sempre existiram e qualquer que seja o meio de pagamento, historicamente as pessoas têm uma apetência para enganar o próximo. E para serem enganadas. Opa, a história mais recente que eu me lembro foi de uma pessoa que me tentou, que sabia que eu estava interessado no espaço e explicou-me que o que eu estava a fazer era tudo errado e havia um esquema qualquer. Esse foi o mais recente, depois alguns antes, mas esse foi o que eu me lembro. Esse era o Eagle qualquer coisa. Eagle qualquer coisa. Era uma coisa altamente promissora. Início de 2018, acho que é. Será que era o Eagle Beat Trade? Eagle Beat Trade, exatamente. Isso é uma coisa séria. Eagle Beat Trade, produto de qualidade. E então, o que é que o Eagle Beat Trade uma pessoa fazia? Ao contrário de 2014, não é? Rapaz, a malta já tinha sido queimada a alugar espaço no data center para minar e-money. Isto aqui era um esquema em que estávamos a investir num algoritmo de trading. Num algoritmo de trading. E aquilo que garantia retorno de 10% a semana. E a pessoa mostrou-me aquilo. E eu tentei explicar-lhe o erro que essa pessoa estava a fazer. E a pessoa não me ouviu. Como normalmente nesses casos acontece. porque já tinha ganho 10% na primeira semana. Obviamente essa pessoa acabou depois de não recuperar o seu capital e depois o Eagle Bitrade acabou de uma forma. Houve um azar, houve um azar qualquer. A história é oficial. Depois foi muito divertido. Aconteceu um problema qualquer com o programador que estragou o bot e que fugiu. Mas ia haver um novo que ia resolver esse problema. E essa pessoa ainda enterrou no fundo. Eu já não me recordo o nome, mas era uma coisa de boa qualidade. Essa basicamente é a história mais recente que me lembro e todos os contornos eram muito divertidos. E depois é sempre muito divertido tentar convencer o pessoal e essas pessoas que estão a fazer um erro. Porque elas depois não acham. E isso tenho também experiência no looking bull market. Neste espaço consideramos muita coisa scam normalmente e se calhar exagera-se um bocado no scam. Se calhar exagera-se um bocado no scam. A palavra é demasiada. Sim. Mas há uma moeda, por acaso, do top 20, acho que nesse momento, que é claramente um scam. Ou, pelo menos, nasceu claramente como um scam. E ainda me lembro também de um amigo meu tentar persuadir que aquilo era o futuro. Porque havia uma ligação ao Alibaba e se havia uma ligação ao Alibaba aquilo ia percludir e essa pessoa também perdeu muito dinheiro. Apesar de, enquanto aquilo recebia, ligava-me diariamente a dizer que aquilo era o futuro. Não é fácil, é pronto. Basicamente, o white paper era uma cópia do white paper do Ethereum. Era um scam que subsiste. Era um scam que não era um scam piramidal. Era simplesmente angariação de fundos? Sim. E, pá, havia ali um gasto na China que precisava de mais dinheiro e a malta achou que pegava uma cópia. É assim mesmo. Também já tiveste um token que não era scam e com o mesmo propósito. Falámos em off na semana passada. Como é que se chamava? Então... Ah, que não era scam? Ah, pois. Não era scam e era o useless token. Mas disseram logo ao fim. Exatamente. Exatamente. Quem quiser procurar, a gente vai deixar o link na descrição. Foi um ICO, uma angariação de fundos, por uma pessoa que disse que estava simplesmente a angariar fundos para comprar uma televisão. Pelo menos esse foi honesto. E, segundo eu vi na altura, acho que ele ainda chegou a juntar uns 100 mil dólares. Sim, pá, aí. Bala televisão. Comprou muitas televisões. Falaste agora em moedas que estão no market cap top 20. Eu queria falar de uma, que é o caso do Dash, que teve um início muito atribulado. Ou seja, a pessoa que fez o Dash teve um bug no código e, por engano, minerou 2 milhões de moedas nas primeiras 48 horas. Outros. Numa moeda que na altura, segundo eu me lembro, ia ter 80 milhões em circulação. E depois, passaram uns meses, o número de moedas de circulação mudou para 20 milhões ou coisa parecida. Eu não sei agora por que hora. É o chamado azar a cima da média. O gajo fez um galo e pá, esse bug a acontecer. Tem muito azar. Depois fez um esquema dos masternodes para tirar moedas de circulação. Mas pronto, isso já é argumentável. O que eu queria perguntar é, visto que no caso do Dash tem uma comunidade até razoável, será que algo que começa como um scam pode deixar de o ser? Ah, tens o exemplo do Moneiro, por exemplo. Também começou por um scam, no fundo. Mas aí foi diferente. Foi forcado do Bytecoin. Sim. E o código era o mesmo, sim. Mas, entretanto, depois a comunidade fez o fork exatamente para tentar resolver o scam. Mas, no fundo... Tentar eliminar os esquemas da rede, não é? Exato. Não, mas no caso do Moneiro foi bastante diferente. Porque, ok, o código começou por um scam. Houve um fork inicial que tirou todas as moedas do poder dos scammers e iniciaram um novo token, que foi o BitMonero. E, depois, quando a pessoa que fez o BitMonero decidiu fazer algo contra a comunidade, houve mais um fork que tirou o poder dessa pessoa. Enquanto isso aconteceu, não houve nada de extraordinário na rede que a gente possa dizer que, neste momento, é meio fraude. Sim, não, é isso. Os forks devolveram, no fundo. A questão do Dash é diferente porque foram minadas 2 milhões de moedas por engano e, depois, simplesmente foram se mantendo. E, neste momento, existe uma comunidade a suportar a moeda ainda relativamente grande. A minha questão é se algo desse género, que começou como... Não digo dividend, porque as pessoas que acreditam no projeto vão dizer que aquilo foi tudo ao acaso e que, depois, continuou. Mas se algo que começou dessa forma, que pode ser argumentado que foi um scam inicial, se pode tornar em algo legítimo. O que é que achas de pegar? Eu acho que é um pouco irrelevante. Quer dizer, para as pessoas que utilizam, se aquilo começou como um scam ou não. Basicamente, se aquilo se tornará legítimo. E, depois, quando for a definição que utilizarás de legítimo. Mas, basicamente, cada vez mais pessoas usarem aquilo, aquilo será cada vez mais legítimo nos seus propósitos independentemente do resto. Havia um... Agora, se calhar, voltando um pouco atrás... Porque essa pergunta é, obviamente, sim, na minha opinião. Eu não me lembro agora o nome, mas havia uma empresa que começou por ser claramente um scam. Era claramente um esquema de multinível, mas que angariou tanto dinheiro que se tornou legítimo. Interessante. Aquela dos produtos... Como é que se chama? Não vou falar de oriflame. Também não iria dizer... Será que é Herbalife? Não. Herbalife. Herbalife, é isso. Será que eles tiveram esse... Eu já não me recordo. Como é que foi com eles que eu li esse tipo de histórico? Porque eles são legítimos agora. Eu também já ouvi... Há um documentário sobre isso. Houve um gajo que reventou para aí 4 bilhões a shortar, que estava convencido que aquilo era um esquema piramidal. Sim, o documentário chama-se Betting on Zero. Podem ver que é muito interessante. E aquilo acabou por nunca reventar e os gajos já tiveram uma série de processo em tribunal nos Estados Unidos, acho eu. E acho que acabou sempre por provar que eles não eram um escamo. Certo. No fundo é um escamo em pirâmide que adquiriu liquidez suficiente para... Para se tornar legítima. A forma de funcionamento continua a ser multinível. Como aos bancos. Pronto, lá está. Era o que eu estava a dizer no início. Nem tudo que é multinível necessariamente é um escamo. Tu podes ser uma coisa multinível desde que... Desde que existe um produto e que... E desde que existe a capital. Rácios. O multinível é quando tens aqueles rácios que dependem... Que a liquidez do projeto depende... Tipo, estás a angariar... Estás a angariar pessoas, tipo, ilimitadas. Tipo... Chegas a um ponto que não há mais pessoas para angariar aquilo que eu recebo. Pode não ser o caso ali, pá. Basicamente... Pá, sei lá. Recebes... Sei lá. Eu não sei muito bem como é que aquilo funciona, mas... Se calhar recebes... Tipo, tens a tua equipa de comerciais, chamemos-lhe assim. E tu recebes uma comissão sobre a tua equipa de comerciais e o teu chefe recebe uma comissão sobre a fatoração. Portanto, é um modelo de negócio possível. Certo. Exatamente. Mas e também... O que esse documentário mostra é que a empresa em si pode até resultar e ter uma forma de atuar e se mostrar ao público que seja considerada benéfica, que não seja considerado esquema. Mas há sempre uma bottom line, há sempre uma quantidade de utilizadores, de vendedores que sofreram na pele e que perderam os seus ganhos no seu investimento para com a empresa. O que pode também ser argumentado, que é a falta de trabalho ou a falta de empenho desses clientes, desses franchisados, em não conseguirem vender os seus produtos. Em todo o caso, para os senhores da Herbalife, nós dissemos que vocês não eram um scam. Exato. Nós dissemos que não eram um scam. A Herbalife é uma empresa completamente legítima, cotada na bolsa de Nova Iorque. E atenção, se a malta da Eagle Beat Trade me estiver a ouvir lá no Dubai... Pá, atenção. Isto é eu que pretendo ligar o nosso projeto. É uma coisa muito séria e de grande qualidade. É tudo ligado a mente. Ah, mas aí já é um caso um bocado à parte, não é? Porque a empresa em si já não existe. Porque realmente teve os problemas que tu bem referiste. Eu aqui, como compliance officer na nova empresa, a minha missão, cabe-me um pouco em avaliar se os nossos clientes estão seguros do investimento que estão a fazer e se estão a investir de sua própria vontade. E o que nós menos queremos é que as pessoas investam em algum esquema deste género com as bitcoins que nos são adquiridas. Portanto, sempre que nos aparece algum destes esquemas, posso-vos dizer que são muitas vezes, nós tomamos como conselho para esse cliente a que não deve investir. Agora, muitas das pessoas não levam esse conselho em conta e investem na mesma por sua conta em risco. Isso aí não há nada a fazer. Ele não sabe o que é que está a falar, eu vou ficar aí. E tu estás a ser invejoso. É verdade. Essas pessoas não podem ter conversa e tu estás a ser invejoso. É, tu está a passar. Então, o amigo dessa pessoa acabou de comprar um carro, como é que tu estás com essa conversa? Eu, por acaso, há pouco esteve a ver um vídeo sobre a apresentação desse tal Eagle Beat Trade e era interessante. É o esquema pirâmide. Existe sempre alguém que tem um carro muito bom e que toda a gente pode vir a ter um carro daquelas. Normalmente é a melhor maneira para identificar os esquemas, não. Se tem esse tipo de marketing que chamamos assim, tipo um gajo num carro, lucros espetaculares, imediatos, lucros rápidos, etc. Normalmente é a abordagem que o gajo tem. Mas eu mesmo quando é com Bitcoin e isso, a maior parte das vezes, a primeira vez que a malta chega para perguntar, ou seja, que não é pessoal muito próximo que chega a perguntar, pah, devia investir nisto, naquilo, inclusive a Bitcoin. Eu tento dizer sempre que não. Ou seja, pah, valer e depois talvez pense nisso porque, pah, é um investimento de alto risco. Mesmo Bitcoin é um investimento de alto risco porque a maior parte das pessoas não querem ter Bitcoin durante 5 ou 6 anos. Por isso, acho que é um bocadinho a meio lá para outros. Sim, sem dúvida. Eu tive um amigo que comprou Bitcoin na altura, imagina, a 400€ e aquilo caiu, foi na altura que caiu até os 150€ ou coisa do género. E mal voltou aos 300€ e ele vendeu à pressa porque estava com medo que aquilo fosse aos zero e talvez com alguma legitimidade. Não conhecia o projeto claro nenhum. Simplesmente investiu porque ouviu-me a falar. É sempre preciso ter algum cuidado quando se fala disto a pessoas. Não sabem no que é que são, pah. Já falámos aqui então de algumas coisas. Eu queria puxar um projeto português. Existe alguns que são mesmo scams, mas este aqui ainda me deixa um pouco na dúvida. Apesar de não ter tido sucesso, mas não sei até que ponto é que tenha sido um scam ou não. Vocês já ouviram falar do cripto escudo? Claro. Os nossos ouvintes possivelmente também já ouviram falar do cripto escudo, que isto na altura deu algumas notícias. Vocês acham que o cripto escudo foi, ou ainda continua a ser, porque ele ainda existe, uma fraude? O que é que achas, Kiko? Acho que tentou ser legítimo, mas acabou por ser uma espécie de um scam. Se calhar mais por força do insucesso que teve. Vocês têm opinião em relação ao cripto escudo? Eu, sinceramente, não acompanhei o desenvolvimento do projeto. Sei o que é, lembro-me perfeitamente da sua existência e da sua criação, mas não segui o seu desenvolvimento. Para mim nunca fez sentido, mas também nunca o vi como um esquema, sinceramente. Sim, eles tinham umas ideias até, eu vou dizer interessantes, porque eu acho que eles, no fundo, até queriam fazer uma coisa boa. Eles dizem, se vocês forem hoje ainda ao site deles, eles dizem que querem pagar a dívida portuguesa. A questão é que não têm muita noção no que é que estavam a meter, ou não tinham muita noção da tecnologia. Por algumas razões posso dizer isso. Uma questão é que eu lembro-me, na altura, que eles estavam a ter problemas com as multipools, que lhes subiam tanta dificuldade que era impossível, às vezes, terem blocos. Então eles arranjaram um estratagema para privatizar o mining, ou seja, só podias ser mineradora se eles deixassem. Eles tinham que usar o software e, se causasse alguma coisa que eles considerassem problema, eles tiravam-te o acesso à mineração. Ou seja, eles tecnologicamente não tinham muito conhecimento do que é que era isto dos blockchains e do cripto. E, mesmo economicamente, eles dizem que o objetivo deles é que a moeda chegue aos 1000€ para poderem pagar a dívida. Eles, economicamente, também não tinham muito conhecimento. Simplesmente era uma coisa que eles acreditavam muito, mas que não se tornou nem de perto realidade. Então, basicamente, tornou-se um isso, Let's Talker. É o destino da maioria dos projetos cujo plano de negócios, digamos assim, não dá fruto, não é? Sim. Sim. Pois é engraçado que eles ficam aí, não é? Um projeto também. Tipo, como é que tu consegues convencer e, sei lá, todos estes tokens e não sei o que acabam por ser, se estarem dependentes, criarem redes suficientemente grandes. Como é que tu consegues convencer um finlandês, por exemplo, que a moeda porreira que eles têm de usar é uma para pagar a dívida portuguesa e não a finlandesa ou a italiana ou outra coisa qualquer? Pois, mas nos casos deles, eles nem estavam muito crentes no mercado exterior. Eles queriam mesmo é que os portugueses usassem. Ou seja, estavam a usar o cripto por uma coisa regional. Até lembro-me de ver discussões em que eles falavam que, ok, ou usas o cripto escudo e és português, ou então usas o bitcoin e és americano. Coisa do já. Isso parece-me bastante nacionalista. Sim. Sem muito sentido. Sim, depois, pá, então depois, de fato, tu tens o cripto escudo, não é? E vamos admitir que há o cripto, o cripto peseta. Vás, vai lá, e tens um mercado em que tens acesso aos dois, a primeira coisa que vais fazer é buscar o cripto escudo e cripto peseta. Tendo em conta que não és obrigado pelo Estado a usar, não é? Portanto, o cripto escudo estaria sempre condenado a falhar. Não é nacionalista, da tua parte. Ou seja, então, acho que ficamos no nosso campo, não é? Por unanimidade. Também acho que sim. Sim. E aí, Gá, querias falar de um scam que falaste-nos há pouco? Ah, estávamos a falar um bocado em off sobre isso, que era um projeto que surgiu no Brasil. Não tinha um token associado, basicamente, gericamente, era um fundo de investimento, chamava-se Atlas Plant. Chegaram a ter um stand gigante na Web Summit de 2018. Gigante, vá, relativamente grande. na Web Summit de 2018. Estavam aí, estavam a apresentar o projeto. No Brasil, tiveram imensa gente que investiu naquilo e, basicamente, aquilo depois veio-se a descobrir. E atenção, aquilo parecia bastante legítimo na altura e nem sequer tinha aqueles finais mais claros do que é um desses esquemas. Qual era o produto deles? O produto deles, quer dizer, aquilo era como se estivessem a investir num fundo de investimento. Basicamente, eles estavam a fazer trading e geravam lucros. E, atenção, teoricamente, eles até faziam bastante trading que depois apresentavam. Na prática? Na prática? Eles faziam trading? Na prática, sim. Eles mostravam os números. Trabalhavam com uma série de exchanges e tradavam milhões. Só que, sei lá, os milhões eram menos milhões. Os milhões que entravam, não eram os milhões que lá paravam. E, depois, aquilo, a certa altura, ficou insolvente, basicamente. Descobriu que andava... Havia quem metesse muito dinheiro ao bolso. O trading não correu muito bem? Acho que a questão nem foi tanto o trading não correr muito bem. Acho que o trading nem sei se corria bem ou mal. O problema desses esquemas é quando está alguém, sei lá, admito... Por cada... Não sei os números, mas vá. Admito que por cada euro que entra, 50 cêntimos saiam logo e só 50 cêntimos aqui iam para o trading. Pá. Depois, as pessoas quando começarem a tirar dinheiro, não há liquidez, basicamente. Por muito que o trading... Se o trading não conseguir suplantar o dinheiro que está a ser tirado de lá, não há nada a fazer. Vocês acham que... Pá, por exemplo, o average trading, já que estamos a falar de trading, também pode ser, às vezes, visto como um scam. Tipo, tendo em conta a publicidade que fazem. E, pá, e os anúncios, etc. Para o pessoal tentar fazer trading, tipo, com 2x, 10x, etc. Provavelmente a maior parte do pessoal que faz isso perde dinheiro, ou 99%. Mas isso seria, tipo, como ICOs. É a mesma lógica, não é? Tipo, etc. Opa, eu da forma como via no Poloniex, eu, por acaso, gostava do leverage trading do Poloniex, porque tu conseguias ver de onde é que o dinheiro vinha. Quando tu fazias uma posição, tu conseguias saber que o dinheiro que estava já a usar para alavancagem vinha de alguém que o estava a emprestar e que tinhas o mercado aberto. Da forma como o Bitmex funciona, tu não sabes de onde é que vem o dinheiro, sim, acho um pouco estranho. Pá, como assim? Eu, por acaso, espero. Como assim com o Bitmex? Pá, o Bitmex, apesar dos problemas que tens, funciona de uma forma mais ou menos transparente, não tudo. Sim, mas de onde é que vem o dinheiro que tu usas lá para alavancagem no mercado? Qual dinheiro? Tens sempre uma contraparte para qualquer posição. A liquidez é 100%. Ou seja, é sempre, a liquidez simplesmente é o, por exemplo, vais fazer uma aposta com um Bitcoin e com uma alavancagem de 10, usas 10 Bitcoins. Não, é o contrário. Não, porque são contratos. Os contratos são invertidos, não são vanilas. Portanto, imagina, tu estás a fazer uma alavancagem de 10x com a Bitcoin, a valer 10 mil dólares, e tens uma Bitcoin colateral, estás a fazer uma posição de 10 mil, 100 mil contratos. Para essa tua posição longa de 100 mil contratos, tem de haver uma posição short de 100 mil contratos. Portanto, há sempre uma contraparte para todas as posições da Bitmex. Estás partido com a Bracos? Sim, sim, tranquilo. Eu também não acho, pessoalmente, que é tipo um esquema em si. Eu acho que é a maneira como falam muitas vezes disso, pessoalmente pessoal do YouTube, etc. Certo, mas diria que aí, infelizmente, a cultura se tende já desde as empresas de Forex, por exemplo, antes ainda das criptomoedas, porque existem muitas plataformas de Forex. Quem diz Forex diz CFDs e outros produtos financeiros têm um perfil de risco acrescido. Existem muitas plataformas que se anunciam de forma bastante enganadora e que não fazem o devido anúncio dos seus riscos para os clientes e para os novos assinantes. Um bocadinho isso, no fundo, ou seja, é... Epá, eu acho que vem tudo... Epá, no mundo de cripto, eu concordo contigo, Rogojo, que no mundo de Forex e CFDs e opções binárias, etc., é tipo... Epá, já está muito mais desenvolvido. Eu acho que o problema em cripto é tipo por causa dos referral codes, neste momento, que... Epá, que toda a gente quer ter um bocadinho do que o outro está a fazer, basicamente. Então, levam, se calhar, muita gente a fazer... Epá, trading de formas que não percebem e, como tu dizes, não percebem o risco. E isso é que é um problema realmente grande, a meu ver, que eles não percebem que podem perder tudo. Epá, porque o preço mudou 1%, basicamente. E há muita volta que eu não entendo isso. Eu acho que eles percebem. Eles simplesmente acham é que vão... São melhores que os outros e vão conseguir fazer uma fortuna. É como quem vai para o casino. Sim, é a mesma questão. Simplesmente, há muita gente que usa o cripto como casino. No mesmo espírito, lá. Sim, agora não tenho tanto conhecimento do mercado. Não tenho certeza se sim é tanto assim. Mas nos grandes bull markets, em 2017, 2018, isso aconteceu muito. Epá, eu aí, por acaso, de esporte, que deva ser considerado um scam, te explico porquê. Porque, apesar de tudo... Por exemplo, a diferença de uma coisa, tipo o Eagle Big Trade, é que tu estás a jogar um jogo que está estragado à partida, basicamente. Não há forma, tipo... Dando tempo suficiente, vais perder dinheiro. Em média, a maioria dos participantes. Não porque as regras do jogo estão definidas para que isso aconteça. Enquanto que, apesar de tudo, uma coisa como o Big Mac, as regras são iguais para todos os participantes, não é? E depois depende... Tem mais apetência para o risco e mais posição ao risco. Mas, a partir do momento que as regras são iguais para todos, eu não consideraria isso um scam. Se as pessoas querem ir procurar ads no trading online, olha, boa sorte. Sim, concordo. Eu também concordo. Acho que... Acho que... É verdade, sim. Eu acho que, no fundo, vem tudo da ganância e do pessoal querer fazer dinheiro rápido sem perceber o risco, no fundo. Sim, isso não é um scam, no fundo. Mas, pá, na realidade, depois, tipo, muita gente acaba por aprender lições valiosas disso. E, evidentemente, muitos traders que acabaram por ter bastante sucesso em alguma altura da vida fizeram essas lições bastante caras. Porque, pá, porque isso acontece muito no mundo do trading. As lições que se paga para aprender são lições bastante caras. Mas, eu sou... O que eu digo... Eu acho que os scams são... Pá, e os scams de pirâmide e toda a porcaria, eu acho que isso é uma... Pá, é muito importante insistirem porque são uma das formas de aprendizagem melhores que o pessoal tem, tipo reais, no fundo. Porque, pá, quem entra percebe logo que, pá, que é uma porcaria e que vai para o dinheiro, etc. Pá, é uma forma de cair um bocadinho na realidade. Não acho que seja, pá, ainda bem que os tipos que desaparecem, ainda bem que são apanhados. Mas acho que essa cultura deles insistirem também só existem porque há muita malta que entra neles. Ou seja, é uma lição da realidade, no fundo. Imagina, vocês preferem ter scams ou terem muito mais regulamentação à regulação? Tipo, eu acho que mais vale, tipo, que apareçam scams e tentem destruir esses scams do que tentarem regular de alguma forma um bocado por aí. Sim, há scams em tudo, não é? Há scams em tudo, lá está. Eu prefiro que haja scams alternativa. Sim, sim. Exato. A questão é que há pessoas que vão sempre cair nos scams, aconteça o que acontecer, haja regulação ou não haja. Se a pessoa tiver aptidão para encontrar scams e cair neles, é como a questão do que nós vemos muito no Twitter, que é manda-me um bitcoin que o outro mandar 20. Todos os dias cai gente nisso. Parece-me uma coisa bastante óbvia. Sim, às vezes apetece dizer que parecem cair nisso. São lições de realidade. Acho que é importante para um gajo aprender. Toda a gente é enganada eventualmente em algum ponto da vida. e a partir da retira disso daí uma lição importante, para não voltar a cometer o meu morro, e quando custa alguma coisa, especialmente dinheiro, um gajo aprende com mais facilidade, penso eu. Sim, concordo. Quando doido. Eu acho que também quando esses esquemas realmente aparecem, muitas vezes é porque as pessoas querem que haja alguém a fazer o trabalho por elas próprias. Seja na mineração, seja no trading. Enfim, todos esses esquemas tentam angariar fundos com a justificação de que conseguem obter os resultados e as pessoas pensam que conseguem obter os resultados sem o devido esforço. Acaba sempre por ser esse o problema, não é? Ou seja, tipo, se olhamos para a OITES, isso é literalmente o primeiro ponto à escolha do OITES, que é se esperamos ter algum lucro com o trabalho dos outros. Obviamente que se a empresa tiver um objetivo de negócio, tipo, tiver um produto, etc. À partida, não é um scam, mas todos eles partem desse pressuposto, que é, tipo, termos algum lucro com o trabalho de alguém que não somos nós próprios. Daí existir a regulamentação à volta disso. Eu percebo porque é que existe, mas lá está, acho que a cripto é bom. É bom que exista menos regulamentação e o pessoal aprenda mais por, olha, por entrar num scam e ficar sem algum dito, basicamente. Ou que haja, ou que haja, não precisa que haja auto-recupação, basicamente, por parte dos participantes do mercado. E isso já se vê em muitos casos em que, apesar de não haver regulamentação concreta sobre este espaço, está lá, está uma série de participantes do mercado que têm seriedade, não é? Quer dizer, e esse acaba por ser um incentivo mesmo em termos do próprio mercado, não é? Um participante sério vai se manter em funcionamento durante mais tempo, vai engariar mais clientes, etc, 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 etc. Portanto, há esse incentivo inerente ao funcionamento do mercado que não deriva necessariamente de regulamentação externa. Sim, tanto que, normalmente, os castigos, quando alguma dessas empresas falha, digamos assim, eles chegam tarde, tarde a más horas. E são baratos? São baratos se os intervenientes continuarem a existir, não é? Continuarem contactáveis, quero dizer. E em alguns casos a existir mesmo. Exatamente. Há alguns casos que nem sequer se conhece os intervenientes. Portanto, não há quem pedir justificações. Agora, por exemplo, falando de alguns daqueles esquemas que até o... Por exemplo, o Options Night que o Febrocas falou no início. A Eagle Bit Trade. Há outro chamado Dream Daps. Tudo isso foram empresas que houve cá em Portugal e que, por exemplo, neste momento estão na lista de entidades não autorizadas a prestar serviços em Portugal pelo Banco de Portugal. Enfim, servem pelo menos para um histórico que as pessoas podem seguir para verem... E achas que isso é dissuador? É dissuador... É dissuador para as pessoas que realmente passaram por eles e que, enfim, sabem que aquelas empresas não estiveram realmente de boa fé no mercado. Sim. Agora, não é dissuador para as pessoas que os criaram e que estiveram neles e que o mais provável é voltarem a criar um novo esquema novo. Sim, mas pelo menos não usam o mesmo nome. Ou é mais difícil? Se vão fazer um esquema novo com outro nome, como é óbvio, mas... Mesmo com o mesmo nome. Imagina, é uma empresa de cripto que, à partida, vai receber cripto. E está o Banco de Portugal a dizer, ok, esta empresa aqui é não grata, não a usem. Tenho sentido para ver isso, mas quem... O público-alvo deles não é uma pessoa que vai ter esse conhecimento de qualquer maneira. Só estar nessa lista talvez não seja o suficiente. Certo, mas aí estou um pouco como diz o PH, que é... Cabe a nós como participantes na comunidade e cabe às empresas que estão na comunidade de alertar as pessoas para esses nomes que realmente são mal vistos pelas autoridades e com as quais houve relatos de experiências negativas. E atenção, atenção, há aqui uma coisa que não nos podemos esquecer. Também cabe às pessoas que acabam enganadas nesses negócios tentar ter mais cuidado e sei lá, estudar... Eu, às vezes, quando me falam numa coisa e não sei o que é que é, vou procurar para tentar perceber. Eu percebo que, em alguns dos casos, isso seja mais difícil e que haja pessoas, até pela sua faixa etária, que sejam mais fáceis de enganar. Mas, por exemplo, aquele caso do Eagle Beat Trade, que eu vos contava há pouco, era um tipo de trinta e poucos anos, devia ter feito alguma pesquisa, que não fez qualquer tipo de pesquisa, que com pessoas a avisá-lo optou por continuar. Sim, escolhe ignorar. Em última análise, ele fez a cama em que se deitou, não é? Curiosidade, isso foi em que ano? Ao início de 2018, acho eu, ao final de 2018, não me lembro. Mas acho que era início de 2018. Nessa altura, era muito difícil nós conseguirmos convencer alguém de que estava a meter o dinheiro no sítio errado. E não só isso, eu diria que, na altura, era muito difícil para qualquer pessoa que estava a entrar nesse negócio, encontrar alguém na área que lhe pudesse explicar se o negócio realmente fazia sentido ou não. Sim. Também tenho conhecimento de amigos meus que entraram em ICOs simplesmente porque alguém tinha feito dez vezes ou vinte vezes num ICO diferente. então eles iam entrar naquilo porque era o fim do mundo. Sim, mas aí eu tive o problema ao contrário, que foi tentar avisar muitos porque isso dificilmente se voltava a repetir e aí não conseguia, não é? Um bocado como o PH estava a dizer, não consegues explicar que isso é lixo, estás a meter dinheiro em lixo. e as pessoas convencidas que vão fazer dez, cem, vinte, matéria. É complicado. Mas naquela altura em específico, em 2017, 2018, era mesmo difícil tu dizes a uma pessoa, não faças isso que vais perder dinheiro. É isso. Quando ela já tinha feito isso na semana passada e tinha ganho dinheiro. Aí o conselho que eu dei foi sempre o mesmo. Se já fizeste, ainda bem porque já não vais fazer isso, eventualmente não vais fazer mais. Portanto, aproveita. E normalmente as pessoas nunca se diram o meu conselho. Pois é isso. Bem, mas em coisas... Aí não foi, tipo, aí já não são esquemas pirâmides, mas ICOs tipo Dentacoin e tentar explicar que aquilo não fazia sentido nenhum. Já falámos duas vezes do Dentacoin, que ele teve sucesso. É um projeto. Um projeto que engariou que teve muito público no mercado nacional. Sim, nessa altura houve muito público em muitos projetos desse género. Eu diria que ainda não falámos no Elephant in the Room, que é a BitConnect. Achámos a melhor para o fim. O que é que vocês têm a dizer do BitConnect? O Kiko Kareker quer dizer o BitConnect em condições. Diz lá Kiko. Ei, ei, ei. BitConnect! Uau! Eu, por acaso, acho que é um bocado obrigatório meteres o link o link para essa conferência aqui no podcast para o caso de alguém ter perdido. O, para mim... Vamos ter agora aqui. O, para mim, é a melhor... a melhor conferência de sempre em tantos vídeos. Mas esse projeto foi culturalmente e como memes, esse projeto foi épico. Trouxe... Olha, tipo, ensinou muita gente o que é um scam. É um case study. É um case study. É um case study. Sem dúvida. Alguém que me explique porque ainda não percebi, mas aquilo é demais. Aquilo, basicamente, era um esquema, tipo, multi-nível. É um esquema que entrava... Com bastante sucesso. Sim, com bastante sucesso porque eles tinham... Eles literalmente desenvolveram um software, tipo, com uma carteira, tipo, etc. Fizeram algum trabalho por trás para ter uma coisa que era uma base de dados, obviamente. E a blockchain deles era uma base de dados. Era muito centralizada? Não, não, nada, não. Claro que não. Era super centralizada. Por que é que ele não é um token que não corre em Ethereum? O Bitconnect? Não, não. Aquele não corre em um lado nenhum. Aquele é um token de uma coisa deles. Ah, ok. Ok. É um token MySQL. Não, não. Calma. Aquilo era um token mesmo... Tinha uma blockchain por trás. Ah, ok. Era descentralizado. Era minimamente descentralizado. O token em si, sim. Mas depois a base de dados em que estavam os registros dos investidores, etc. Isso aí não. Penso que era aí que o Furocas estava... Ok. Exato. Era nesse ponto, era nesse ponto. Ou seja... Basicamente era. Tinhas um blockchain e eles pagavam-te nessa moeda. E tu ias entrando como investidor na empresa. Certo. E depois basicamente ias tendo o retorno do teu investimento na emissão da nova moeda. Uhum. Como começou a valorizar essa moeda, porque também era necessária para novamente entrar nos novos pacotes. Ou seja, tinhas de comprar a moeda para conseguir entrar como investidor. Exatamente. E depois eras pago nessa moeda. Portanto, enquanto houvesse mais investidores a entrar do que a sair, a moeda valorizava. Depois havia a promessa de que a empresa fazia trading com as bitcoins que recebia nas transações de moeda. Lembro quantos porcento é que eles ofereciam ao dia, mas era 1 ou 2% para ir ao dia. Na realidade, as bitcoins estavam a ser guardadas e não eram utilizadas em nenhum trading. Conseguiram crescer a comunidade de forma substancial e ter influencers, youtubers, instagrams... Que sinal, tudo aquilo era loucura. Até falavam nisso no CS. Estavas a jogar CS e estavas a jogar com investidores. E de um dia para o outro, fez puff. De um dia para o outro o site desapareceu. Ah, e o site desapareceu mesmo? Óbvio o site não desapareceu de um dia para o outro. O sistema deixou de funcionar e pagara os retornos aos novos investidores. Eles tinham acesso à base ou à blockchain deles? Ou seja, tinham uma chave mestra para poderem alterar o... Para adicionar mais moedas? Sim, a blockchain deles tinha uma emissão controlada. Ou seja, era uma base distribuída com ponto central de impressão. Sim, mas devia ter uma espécie de sistema fracionário, não? Cada X que entrasse, eles emitiam um X. Sim, 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 sim. Era isso. Também que os endereços eram visíveis, os endereços da Bitcoin. Exatamente, exatamente. Quando começaram a ver as Bitcoins a sair, alguma coisa estava mal. Houve algum processo de tribunal resultante disso? Ui, houve vários. Muitos. E houve algum desfecho ou ainda está a correr? Acho que ainda estão a correr, uma série deles. Estão a correr, sim. Sim, ainda há vários. Mas não faço a mínima ideia qual é que seja o desfecho disso. Na melhor das hipóteses, o que é que os investidores que foram defraudados podem esperar de um desfecho, uma coisa desse género? Acho que vai ser difícil neste caso. Até porque, na altura, não havia alguma regulamentação que já existe agora para este tipo de coisas, não é? Então, mas eu acho que é um bocado irrelevante a ver a documentação ou não. Isso aqui, se eu for defraudar em março, mesmo que não haja regulamentação em março, e sendo nós, os dois cidadãos precisos, quando voltarmos a Portugal, eu posso expressar, não é? Quer dizer, basicamente, é um fraude pura e simples, não é? É, sim. Mesmo que não haja regulamentação específica, houve uma série de comportamentos fraudulentos por parte das pessoas que dirigiam aquela entidade, em que, provavelmente, é relativamente fácil de provar que elas, para além de estarem a cometer os atos fraudulentos, tinham perfeita consciência de que estavam a cometer os atos fraudulentos, acho que não é muito difícil de que sejam condenados. Agora, o problema é que terão injustições. Sim, mas ou vale uma violação de contrato, ou... Há o contrato que estabeleceram. Não sei, mas mesmo nos contratos que estabeleces, tu não podes estabelecer, por exemplo, imagina que tu decides ser o meu escravo para o resto da vida, e nós assinamos um contrato. Esse contrato não é válido. Sim, sim, sim. Mesmo que nós, por comum acordo, tu não fostes contra a tua vontade, nós chegámos à corte, a testa desse ser, não sei o quê, mas não pode. Sim, sim, sim. Há parte em que a lei se sobrepõe aos contratos que as pessoas podem fazer no trelo. E, já agora, curiosidade, os bitcoins que eles movimentaram foram agarrados pelas entidades reguladoras, ou simplesmente desapareceram? Essa parte já não sabe. Também não faço ideia, sinceramente. Pai, eu acho que no OneCoin as exchanges apanharam alguns, mas o Ricklas ia falar, pá, e no bitconect não foi não. Mas eles ainda devem ter bastante. Ou algum, pelo menos, quer dizer, o bitconect talvez não, mas há muitos que ainda têm... Olha, o OneCoin, por exemplo, ainda deve ter algum bitcone com eles, por exemplo. Por exemplo, e há um ano passado, o ano, sim, em 2019, foi quando, lá, tivemos o preço até perto do esquerdo, os 12, 14 capas, e isso foi o que o PlusToken a vender, acho que o endereço era do PlusToken quando estava a aumentar mais o preço e depois a vender mais bitcoins. E pá, é o quê? Eu, agora, isto não é scam, mas isso fez-me lembrar também um processo que está em trivenólico, eu vou acompanhando, que é o caso do Bitcrayl, que foi um exchange, que foi a CAD. Basicamente era um exchange, era um one-man standard, era apenas uma pessoa que via aquilo tudo, e o ACO foi bastante simples. Na altura de tirar os fundos do exchange, a forma que a pessoa tinha de validar, se os fundos pertenciam à pessoa ou não, era validado pelo browser. Então, eles esvaziaram as carteiras com base nisso. Basicamente, passavam a informação do browser que tinha os fundos e foram vazando as carteiras. E esse é um processo que está em tribunal. agarraram as moedas todas que o exchange ainda tinha na posse deles e está por resolver. E quem tinha alguma moeda na altura no exchange ainda tem alguma... Está a me faltar um nome. Esperança. Alguma esperança. Alguma esperança, exatamente. Alguma esperança de vir a haver algum dinheiro. Mas isso está nos tribunais italianos, está um bocadinho demorado. Sim, deverá ser bastante complicado. Quer dizer, se formos por aí, há vários processos desse género, de exchange que tiveram problemas, mas aí acho que estamos a fugir um pouco ao tema. ainda não são literalmente scams, não é? Mas já agora, um nome que foi mencionado ao de leve, há pouco, foi a OneCoin, que acho que é o segundo elefante no quarto, não é? Eles recebiam esses convites no... Pai, e de matafá no LinkedIn era ridículo. Pai, aquilo era absurdo. A quantidade de pessoal que eles conseguiram envolver naquilo é assustador mesmo. Sim, a OneCoin foi, eu diria que foi ainda maior do que a Bitconnect. Muito maior, tipo, é... Muito maior. Quatro a cinco vezes maior, sim, sim. A única diferença é que a OneCoin nem sequer chegou a ter nenhum token. A única coisa que a OneCoin tinha era uma promessa. Era vir a ser um sistema de pagamentos, tipo PayPal, com uma base em blockchain. Era o selling point da OneCoin. Depois tinham pacotes de investimento em que as pessoas podiam aderir e podiam comprar pacotes de OneCoin, que essas sim eram guardadas numa base de dados SQL. Não havia sequer um token. Relacionário. E eles foram fechados, apanhados? Por que razão? Qual é que foi a justificativa? Simples, não é? Quer dizer, eles foram apanhados porque não havia qualquer produto que tinha sido entregue, não havia qualquer resultado daquilo que estavam a prometer às pessoas. Eles estavam a prometer fazer um token OneCoin, certo? Pelo que eu percebi. Sim. Eventualmente iria haver a moeda OneCoin numa blockchain. Mas eles prometiam que essa moeda ia ter um valor? Isso costumava acontecer muito? A moeda tinha um valor. A moeda já tinha um valor mesmo sem ver um token. Porque havia um dashboard interno em que era dito aos detentores de OneCoin, aos membros da rede, que tinham um saldo no valor de X referente às OneCoins que tinham adquirido até então. Isto tudo na base de dados interna da empresa. Ah, atenção. Isso era... Eu acho que havia um mercado interno, mas acho que aquilo internamente era negociável. Porque eu lembro que aquilo estava... Sim, era negociável internamente. Sim, sim. No CoinMarketCap dá para ver a impulsão do MarketCap daquilo. Aquilo chegou a estar... Ainda não sei se hoje em dia há, mas aquilo chegou a estar... Não. Aquilo não está no CoinMarketCap. Ou se está é... Mas teve. Se está é ridículo. Mas chegou a estar. Nunca vi no CoinMarketCap. Sinceramente nunca vi. Ah, tenho todas as coisas que teve lá. Mas o que tu estás a dizer é verdade. Havia um marketplace interno. Basicamente era essa a promessa que era. Deixaria de ser interno. Deixaria de ser apenas para as pessoas que estavam naquela... Enfim, naquela plataforma. Qualquer pessoa poderia comprar ou vender aquilo que quisesse com o OneCoin. Não, agora que me lembra a melhor acho que eu vou fazer confusão. O BitConnect é que estava. Sim, o BitConnect estava, sim. Sim. É tal coisa. O BitConnect, sim, tinha o seu próprio token. No OneCoin não, não tinha. Eu imagino esta semana a ser uma notícia de coisas estranhas no CoinMarketCap com... Então eles foram comprados pela Binance. Pois. Exato. E agora estou a fazer... E a Binance alterou umas regras que faz com que eles já não apareçam como estarem a fazer o Ash Trading. Pois. Exatamente. Conveniente. Não. Eles iam comprar, investiram um balúrdio e ia lá estar a fazer má publicidade. E aliás, agora se virem, eles pá, obviamente eles estão... Pá, compraram aquilo, estão a utilizar. Se forem lá ver, tipo, por mercados, tipo de uma moeda qualquer, ao lado da Binance está sempre, clica aqui para ter 20% dos pontos em fios. Se eles compraram, está lá isso. Parece-me uma ótima estratégia de mercado. Pois. Claro. Vão para o maior player, falar, não sei quantas vezes é que isto tem, muito ruim. O CoinMarketCap era bastante visto. Havia moedas que dampavam simplesmente porque o CoinMarketCap mostrava valores errados. Sim, mas também ouvia histórias de pagar para estar listado e... Sim. Ou era só o que a MarketCap. Sim. Aliás, o Binance é conhecido por isso também. Também, se tu pagares, eles também listam a tua moeda. Aliás, agora vai tudo para a caridade, não é? Claro. Já agora, só para finalizar um pouco o tópico da OneCoin, o ano passado foi detido o número 2 da rede, que era o irmão da fundadora que dava a cara ao projeto e essa está desaparecida. Se sabe do seu paradeiro. Como é que apanharam o irmão, sabes? Não me recordo, mas acho que ele foi aos Estados Unidos e foi apanhado no aeroporto. Penso que foi... Acho que foi de férias a Miami, se não estou em erro. Uma coisa assim. Correu o irmão. Sim. E o aeroporto foi preso. Os Estados Unidos a tentar, como quem diz, com as autoridades, a tentarem que ele dissesse algo sobre o paradeiro da irmã. Se calhar ficamos por aqui. Já vamos numa hora e pouco. Não perguntámos ao Rick Lechel. Não deve ter umas histórias dos tempos do local também interessantes. Queres contar alguma história ainda? Podemos aproveitar. Histórias interessantes. Tenho uma muito interessante. que, basicamente, havia um senhor de Benin. Vocês todos conhecem o país, Benin? Não. Pois. Há muita gente que nem faz ideia que isso é um país. É um país da África Odisso-Oriental. E esse senhor já anda a enganar pessoas em Portugal desde 2005. É pouco. Em 2005 ele tinha esquemas de falsos arrendamentos. E então, aqui há um ano, esse senhor andava a anunciar cá em Portugal. Ah, primeiro, em países no estrangeiro, ele andava a anunciar também compra e venda de bitcoin em sites de anúncios. Está-me a faltar agora o nome. Ads. Em Ads, sim, exatamente. Pronto. Ele estava a anunciar compra e venda de bitcoin. Então as pessoas faziam-lhe transferências de dinheiro e nunca recebiam os bitcoins. E ele não era apanhado porque utilizava contas de terceiros que depois transformavam, lavavam o dinheiro de outra forma e o faziam chegar até ele. Talvez até comprando bitcoins com esse dinheiro que era recebido de forma fraudulenta. E então, esse senhor cá em Portugal, teve vários anúncios, no Facebook principalmente, em que ele anunciava venda de todo tipo de coisas, nomeadamente carrinhos de bebê, telemóveis, como é óbvio, e contentores de navios. E tudo isto havia pessoas que compravam assumindo que era um produto que estava em desconto e que, no final, o que é que aconteceu? Posso falar disto? Porque já denunciei este caso à justiça, tanto em Portugal como no estrangeiro. Quando digo no estrangeiro é na Interpol. Se quiser dar uma história que envolvia a Embaixada de Domingos, ainda mais para dizer certo. Não, não, não. Desculpa desiludir-te, mas não envolve a Embaixada de Domingos. E então, basicamente, o que este senhor chegou a fazer foi pedir aos seus clientes, numa altura em que nós não verificávamos qual era o objetivo da compra das moedas pelas pessoas, pedia aos seus clientes para fazerem transferências para a nossa conta PNOTC, que depois nós vendíamos, como pensando que estávamos a vender bitcoins a alguém, mas não. Alguém estava a transferir para nós, a pensar que estava a comprar um carrinho de bebê, ou um telemóvel, ou um contentor. E, na realidade, infelizmente, os bitcoins iam para esse senhor. E depois ficavas tu com as culpas. A empresa ficava mal vista como tendo enganado essas pessoas e, enfim. Felizmente, algumas pessoas entenderam, conseguimos explicar a situação e outras devidas respostas foram dadas da forma que teve que ser feita. Mas, enfim, foi a história mais caricata que nós tivemos. Existem sempre, sempre não, mas existem muitas pessoas, ou melhor dizendo, o esquema mais usual é daquela pessoa, e que posso dizer que eu próprio já fui vítima disso. A pessoa que investe em algo, que compra algo e que depois lhe dizem, olha, infelizmente não foi possível entregar, o preço da mercadoria já não é o mesmo, precisamos que nos envie mais X. E existem imensos esquemas do género em que os burlões pedem às vítimas para lhes enviarem bitcoin. Dizem depois que para receberem essa quantia em euros têm que enviar mais um X em bitcoin porque desculpa X. E, infelizmente, existem muitas pessoas que no desespero perseguem o prejuízo e são apanhadas nesse tipo de esquema. Ou seja, os burlões, enquanto podem, vão tentando sempre tirar o máximo da mesma pessoa. Sim. Enquanto conseguirem que a pessoa pague algo, podem até pagar, imagina... Estás a dizer em Portugal, desculpa, estar a interromper. Tanto em Portugal como nos estrangeiros. Já apanhei situações destas por toda a Europa onde a gente atua. Em que as pessoas, imagina, os burlões até podem pagar algo. E ransoms e cenas assim. Sim, mas aqui não estamos a falar de um... Aqui burla pura. Quer dizer, no final de contas até é um ransom, não é? É um resgate que a pessoa está a ter que pagar para tentar reaver o seu dinheiro. Reaver os seus dados. Pois, mas nesse caso já não é... é uma burla que já não é com quem está a vender o Bitcoin. Já... Em nenhum destes casos a burla é com quem está a vender o Bitcoin. Sim, sim, sim. Quem está a vender o Bitcoin somos nós. Mas já não afasta diretamente. Certo. Já estás a vender para alguém que vai usar aquilo. Certo. A única coisa que pode acontecer aí é que sejamos chamados a prestar esclarecimentos sobre a transação em apreço e a dizer que realmente não fomos nós que pedimos qualquer... Tivemos qualquer intervenção nesse resgate que está a ocorrer ou nesse pedido de pagamento que está a ocorrer, não é? E tenho a certeza que isso não acontece só connosco e acontece também com todas as exchanges de criptomoedas porque infelizmente as pessoas não têm o cuidado de vetar... Mesmo com KYC? Sim, porque como eu estava a dizer as pessoas não têm o cuidado de vetar a quem fornecem os seus dados pessoais e muitas vezes os dados pessoais são utilizados para fazer verificação mas os exchanges e brokers como é o nosso caso. E o que nós tentamos fazer é realmente ter uma abordagem mais pessoal e tentar perceber para o que é que a pessoa realmente está a utilizar as criptomoedas que está a adquirir. Principalmente se mostram algum sinal de poder estar a ser burladas. Mesmo pessoas, não sejam enganadas, usem o serviço do Reclash. Sim, serão todos bem-vindos à Coin.TC ou à Luz Digital Assets se quiserem comprar as vossas criptomoedas. Obrigado por ter estado neste episódio connosco. Queres deixar os teus contactos? Portanto, podem nos contactar através do LocalBitcoins no nosso perfil LocalBitcoins barra accounts barra profile barra Reclash. Está na descrição. Sim. E têm lá os nossos contactos, números de suporte, e-mail. Podem nos contactar em suporte arroba coin.TC.pt também. Continuaremos a responder a todos os pedidos que nos cheguem. Mais uma vez, obrigado por teres cá estado. Obrigado. Há de ficar a voltar noutra altura, certamente. Sei que sim. Nós ficamos por aqui. Foi mais um episódio. Podem nos contactar para geral arroba criptocafé.pt. Têm também o nosso Twitter e o nosso Telegram. Sigam-nos nas plataformas Soundcloud, Spotify e nos podcatchers. E até para a semana. Um abraço. Até para a semana, pessoal.